Três pessoas foram presas em Itapema, no litoral norte, na operação Castelo de Areia, que investiga o envolvimento de servidores públicos em concessão ilegal de alvarás para vendedores ambulantes durante o verão. Quem conta os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Daiane Basso. Oi Daiane, muito bom dia pra você. Quem foram os presos e como é que acontecia esse esquema? Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que acompanham o SC no ar. Os nomes não foram divulgados, mas uma dessas pessoas que foi presa preventivamente é funcionária efetiva da Prefeitura de Itapema. A suspeita é que no total 15 pessoas possam estar ligadas ao esquema de venda de alvarás para ambulantes das praias da cidade. Esse esquema pode ter dado prejuízo aos cofres do município. E por causa dessa situação, a emissão de alvarás está suspensa há dois meses em Itapema. Mas a investigação começou em março deste ano, após uma denúncia. Uma quarta pessoa que tinha o mandado de prisão preventiva não foi encontrada pelo GAECO. São investigados crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. A Operação Castelo de Areia também cumpriu nove mandados de busca e apreensão em residência, escritórios particulares e também órgão público, inclusive no setor de alvarás da Prefeitura de Itapema. Na última temporada, apenas 20 alvarás para ambulantes venderem chapéus deveriam ter sido liberados conforme a legislação, mas no total 26 foram emitidos.